Há quanto tempo você está sem receber nenhuma visita na cadeia? Oito anos, sete anos, bastante tempo. Atravessa Santa Catarina, bairro União de Vila Nova, Zona Leste de São Paulo, foi neste local, exatamente nesta casa aqui, onde tudo aconteceu. No dia 24 de maio de 2010, esse transexual trouxe para cá um garoto de nove anos. Esse garotinho morava exatamente naquela casa de Portão Branco. Vou pedir aqui para o Marcelo Camargo mostrar, ali naquela casa. E ele estava com um aparelho de televisão, o transexual, e pediu a ajuda do menino para trazer o aparelho aqui para casa. O menino, que ficava sozinho em casa, porque os pais trabalhavam, quis ajudar, veio até aqui, pegou o aparelho de televisão junto com esse transexual e entrou exatamente nesta casa. E dentro desse local, ele acabou não só abusando do menino de nove anos, como também matou esse garoto. Ele matou cruelmente e deixou essa criança exatamente na casa durante dois dias. Quando o corpo começou a cheirar mal, o que ele fez? Ele pegou o corpo da criança, se queira, é difícil, é difícil. Só para eu contar aqui, já estou revoltado. Imagino o cara ter a frieza para fazer isso. Pegou o corpo da criança, já em estado avançado de decomposição, e jogou exatamente na porta da casa dos pais. A gente recebeu informação aqui de vizinhos que não querem se identificar, que a família foi embora chocada, não vão até o presídio pelo crime que cometeu. Inclusive, uma das tias dele fala exatamente isso no processo, agora ele alega que não recebe visita, porque é transexual, quando na verdade a história é outra. Há quanto tempo você está sem receber nenhuma visita na cadeia? Oito anos, sete anos, bastante tempo. Não merece visita, merece? Não merece. Uma pessoa dessa não merece. Se eu fosse o familiar dele, eu virava as costas mesmo. Eu mandaria uma carta para ele escrito bem assim, que é para ele rezar, para ele estar lá dentro, porque se ele estiver aqui fora ia ser pior. Ficou indignada? Lógico, porque é muito ruim saber que uma criança não cresceu por causa de um monstro desse. A gente vai tentar agora um contato com a mãe desse garoto, que ainda mora aqui, para tentar saber dela exatamente o que ela sentiu ao ver uma imagem desse rapaz dizendo que não recebe visita e, além de tudo, ganhou um abraço por ter matado uma criança de nove anos. Solidão, né, minha filha? Bastante. Bastante. Difícil para ela chegar aqui, porque eu fico indignada, Dona Cida. Vem cá. Foi, para mim, foi um baque muito grande. Eu, inclusive, quando eu vi a matéria, eu fiquei até com dor de cabeça. Estou tremendo até agora. O que mais indignou a senhora nessa reportagem? Foi dele receber um abraço, receber cartinha, ainda receber um bombonzinho na prisão? Eu recebi o quê? O que a senhora recebeu nesses dez anos? Nada. Nada? Nada. Graças a Deus, Deus deu um filho de volta para mim, que é o Mateus, né? E graças a Deus. Estou me regando, né? Me levantando, porque Deus está comigo. Mais indignada. Sim. Muito. Entendeu? Essa sim merecia um abraço. Essa aqui perdeu um filho. Essa senhora, ninguém veio procurá-la. Ninguém dos direitos humanos, ninguém veio entregar uma cesta básica aqui. A senhora que trabalha como doméstica, que ajuda aqui no orçamento de casa, e esse abraço não veio. Então, eu vou permitir de novo, pedir para a senhora me permitir, em nome de toda a sociedade do bem, da sociedade do bem, dar um abraço na senhora. Tudo bem? Amém. Dá licença, dona Silvia. Deus sabe, tá? Que a senhora está bem. Está dando esse conforto para a senhora, viu? Hoje, o doutor Drauzio Varela, divulgou um vídeo sobre o assunto. Ele se desculpa com a família do menino que morreu, vítima do crime de Suzy, e que involuntariamente foi envolvido no quadro. E se desculpa com os espectadores, que possam ter se decepcionado com ele. Vamos ver o vídeo do doutor Drauzio. Eu estou aqui para dar uma explicação para as pessoas que me acompanham. No último domingo, foi revelado para o país, inclusive para mim mesmo, o crime cometido por uma das entrevistadas da matéria que apresentei no Fantástico no dia 1º de março. Não há o que falar. É um crime que choca a todos nós. Escrevi uma nota em que fui sincero ao dizer que não entrei naquela cadeia como juiz, e sim como médico. Ser médico orienta o meu olhar em todas as situações, não só quando eu estou atendendo pacientes. Faço isso há mais de 50 anos, seja no consultório, nas cadeias, nos livros que escrevi, na televisão, nos jornais e na internet. Posso imaginar a dor e peço desculpas para a família do menino que foi involuntariamente envolvida no caso. Na matéria em questão, o foco era mostrar as condições em que vivem as transexuais presas. As estatísticas oficiais indicam que a imensa maioria delas está presa por roubo e furto. A maneira pela qual a Suzy foi apresentada deu a entender que ela fazia parte desse grupo majoritário. Por isso eu entendo a frustração de quem se decepcionou comigo. Ali aconteceu o seguinte, eu terminei a entrevista, que foi uma entrevista longa, e ela ficou de cabeça baixa no fim, quando eu perguntei há quanto tempo ela não recebia visitas, ela falou sete, oito anos. Eu ainda disse para ela, solidão, né, minha filha? Nessa hora ela se virou para mim. Ela se virou com um olhar tão triste que me comoveu. E eu dei um abraço nela. Para quem acha que eu errei, desculpa, mas esse é o meu jeito. Eu lamento, mas assumo totalmente a responsabilidade pela repercussão negativa que o caso teve. Agora, eu gostaria de dizer claramente, e sem nenhuma chance de que eu volte atrás no futuro, que nunca fui e nem serei candidato a nada. As pessoas que estão explorando politicamente esse episódio podem ficar tranquilas. Pelos mesmos motivos do doutor Trausio Varela, também o Fantástico e a Globo pedem desculpas à família da vítima e a todos os telespectadores. A trans Suzy não foi presa por roubo nem furto. Ela cumpre pena de prisão por estupro e assassinato de um menino. Apenas depois da exibição do quadro, o Fantástico tomou conhecimento da gravidade do crime. E só hoje a Globo se manifesta com mais clareza sobre o assunto porque respeitou protocolos de segurança. Protocolos que autoridades públicas não seguiram.